E vem que aí a questão dos carros, que a gente vê que tem muito carro luxuoso, até a polícia, né, tem Lamborghini, tem Ferrari e tal, como é que é lá você ter um carro, realmente, existe um Fiat Uno lá em Dubai, não? Existe, existe, mas é mais difícil, assim, você vê, lógico, você vê na rua, de novo, depende de onde você vai, se você for, se você vier aqui pra Tala, que é onde eu moro aqui, que é onde eu moro, e você for pra Sandmont, você vai ver carros completamente diferentes, aqui na Irlanda, o que acontece em Dubai, Então, se você for pra uma área que é mais, é, trabalhadora, é diferente de você estar em downtown Mas é simples comprar um carro lá, como é que foi pra você? É, é, eu tenho inclusive um, um videozinho no meu Instagram, é bem fácil, assim, eu, eu tenho a carteira de habilitação da Irlanda, eu não tenho passaporte irlandês Então, o que que aconteceu? Quem tem o passaporte irlandês e tem a carteira de habilitação irlandesa, você vai lá e troca, você converte Sim Mas tem que ser do mesmo país Eu não sei se pode ser de, por exemplo, se é português, você tem carteira da Irlanda Eu não sei se você pode Mas eu sei que se você for português, se tiver carteira de Portugal, você pode fazer isso também Então você só vai lá, paga 800 irams e troca, você pega a sua No meu caso, que tem o passaporte brasileiro, carteira de habilitação irlandesa Eu fui lá, numa, numa autoescola, que também é diferente pra você comprar autoescola, eu vou falar isso um pouquinho É, eu fui lá e falei, eu quero comprar, é, uma autoescola pra fazer a carteira E ele falou, qual que é a sua carteira? Ah, ele falou, tá, você só vai precisar fazer as duas últimas provas Ou seja, uma prova teórica e a última prova prática Se você for brasileiro e tiver carteira de habilitação brasileira Você tem que fazer aula de... não, você tem que fazer uma prática, uma, desculpa, teórica E aí você vai fazer as aulas práticas As provas práticas, você faz uma prova só de estacionamento Você só estaciona Da autoescola Uma prova do RTA, que é como se fosse aqui o... O DETRA Daí você faz uma prova De... não sei o que De... ai, não sei São três provas, no total, de cada uma Então é uma prova de estacionamento Uma prova dentro da autoescola E uma prova na rua Da autoescola e do DETRA Então são seis provas que você tem que fazer No total Eu só fiz uma, eu só fiz duas Uma prática e uma teórica Porque você já tinha a habilitação da Irlanda Da Irlanda Não sei o porquê que a gente dirige do lado oposto Sim Do Brasil a gente dirige do mesmo lado Não sei Não sei se é porque é europeu, se não é Não sei É, deve ser Provavelmente Deve ter alguma... Então, pra mim foi muito fácil Pra você comprar um carro lá Não é difícil Mas é diferente daqui Aqui você... Eu quero vender Você quer comprar Você vai na minha casa Me dá o dinheiro Assina o logbook, né? Assina o documento do carro Eu posto o documento do carro E acabou Vamos lá Lá não Lá você tem que passar pra uma vistoria O carro Você tem que os dois O comprador e o vendedor Ir até o DETRAN Estou falando DETRAN Mas, né? Ir até o DETRAN No DETRAN Você vai passar Se passar na vistoria Daí você passa a... A posse de uma pessoa pra outra O que acontece lá Eu posso ficar com a minha placa Então eu tenho uma placa Lá é uma letra e cinco números É uma letra e até cinco números Então quanto menos número tiver a placa Mais poder aquisitivo A pessoa tem Porque ele pagou pela placa Então um de cinco dígitos É 40 dirhams E o mais... A placa mais cara Que foi vendida agora Foi a de número sete Que foi 56 milhões 55 milhões 45 milhões De dirhams De dirhams Caramba Você sabe que aqui também Aqui a placa um É do prefeito, né? Ah, é? É Porque a placa tem vários números também, né? Depois, né? Mas não é fixo aqui? É fixo Mas a A1 Todo ano a A1 Por exemplo É do carro lá do prefeito Mas a A1 que você diz É 00001? Não, por exemplo O carro agora, né? 2023 É 231 Traço D Traço 1 Aí essa placa é do prefeito Entendeu? Aí de Cork também tem É A1 é do Sheik Ah, deve ser E a 7 Que é a mais O 7 deve ser o que? O número da sorte deles Não sei Não, foi uma placa assim Que foi leiloada E pagaram Eu não sei se é 45 ou 55 milhões Isso que foi Também Não importa muito 10 milhões não vai fazer diferença Nesse caso Nenhuma Nesse bolso, é? Nenhuma Valeu demais por ter assistido esse corte Pra saber a melhor forma de enviar dinheiro Entre o Brasil e a Europa Clica no link aqui na descrição Tchau 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 Tchau